Bom dia, estou aqui mais uma vez aqui no meu canal, aqui apresentar mais uma fruta para vocês aqui, uma jabuticaba, a olho de boi. A turma pensa jabuticaba, olho de boi, tem uma só, mas tem várias, mas veja o tamanho dessa fruta aqui, vou ver se eu consigo mostrá-la para vocês aqui no pé. Olha o tamanho dessa criança aqui, tem quase 4 centímetros dessa fruta aqui, essa legítima olho de boi, é daqui na casa do meu amigo, e estou aqui, aí eu pedi para ele filmar, eu falei não pode filmar, aí eu vou tirar uns enxertos aqui, vou tirar a raça dessa planta também aqui para conservar a natureza. É o fio de limeira, sempre apresentando a natureza para vocês.